Partida encontrada. 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 eu sou do rio, Rio de Janeiro não, isso eu sei, mas da onde? da baixada Fluminense você é um papagoiaba ai cara aqui de novo, aqui B, B, B vai atacar o veneno ganhou uma arma de presente CP é tóxico dele, né mano vai acabar de novo, tá? 52 Astra aqui a... passou caverninha, passou caverna passou caverna, já pegou o spike passou caverna, vai meio tá com 5 de vida, 25 é aqui mesmo? não, não, vai virar, vai virar a Astra, a Astra, ela atirou ela colocou mais estrela não, é aqui ainda spike no chão, meio spike no meio localizando resta um inimigo caverna não, é aqui não, não, não não, não resta um 30 segundos um rushou, rushou em mim fodeu o jogo no jogo vivo tira cara, não perdeu tira cara, não perdeu tira cara, não perdeu tira cara, o tempo é nosso tira cara, o tempo é nosso spike plantada O cara fodeu. Localizando. Deve estar escondido atrás de alguma pedra. Deve estar atrás dessa pedra que tu está mirando aí. Pode estar CT também. Sei lá onde ele pode estar. O cara forçou o guardião. O cara é doente. Eu matei o cara de pistola, peguei uma arma e matei 3. Eu vou voar agora, mano. Vou voar. Desculpando sozinho. Ah não. Vamos lá. Revelando área. Tem meta. Tem DD aqui também. Ativando o drone. Dois metal. Nossa. Plantar. O maluco é um monstro cara. Plantar. Sejam dividido. Revelando área. O último jogador vivo. Meu Deus. É Blade Blade. Se hoje a sua mira estiver ruim. Não se preocupe. Se eu perder o meu perfeita vai. Aquela vandala é só 6. É. Alguém comprou isso pra mim. Mano. Eu vou fazer um. Mano. Eu vou fazer um. Cadê é que vai forçar? O cara já não é muito. A gente vai arrascar isso. Expulsem eles. Alguém faz uma coisa aí não. Humildade. Rapidão mano. Tem que ir. 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 Vem aqui. Tá na porta. Tô atento. Vem aqui. Vai ficar aí. Arrascaeta é o melhor jogador, mano. O técnico do Uruguai vai lá e deixa ele na reserva nos dois jogos, mano. Olha quanto jogo aí. Venham! Eu sou desconhecido. Dois a zero. Dois gol de Arrascaeta, mano. Sério? Aham. Analisando. Tá tomando. Arrascaeta não joga não. Caverna. Decolar. Cotovelo ali. Acho que vai ser pra B. Vaca. Tem DP. Unirigo sinalizado. Foi C A, mano. Nada B até agora. Ninguém botou a cara. Técimo cara o meio. Só se tiver meio, mano. Tá vendo o meio e o... Ah, deve ter um monte de meio, hein. Vamos colocar a cara porque os caras devem estar mirados, hein. Tem DP. Ah, não. Tem que ter um CP. Tô usando tudo aqui no meio. Entraram. Spike no chão. Meio. Ah! Ah, velho. Tá bom, gente. Tá meio. Ela tava meio aqui, ó. Dedê. Ela vai plantar. Restam 30 segundos. Ah, deixa. Calma. Vou pegar o chão, mano. Tem um revela, hein. Tem um revela. Spike plantada. Spike plantada. Ela plantou no meio. Estamos aqui. Tá na esquerda. Ele pinou, ele pinou. Fica certo, ele matava. Aquele homem pode ser um pesadelo. Mas eu nunca tive medo desse tipo. Ult, pronca. aquella quinho ele entra perto desse tipo. Agora tá ele, né? Eu já da pack W Souls. Alguém compra isso pra mim? Nossa, tem muitos B aqui. Ah, é foda. Voltei aqui, mano. Tive que dano pra B, então. Inimigo marcado. É 100% B, mano. Com certeza, a Astra ultou aqui. Inimigo no B. Olha ela. Porra, nunca acaba não, mano. O que? Caralho. Porra. Na minha porta. Inimigo. Localizando. Onde tava esse homem aí? Bem aqui. Viu ele, hein? Boa. Vem com o cara matando. Pega uma bandalha aqui. Arma. Aqui. Eu quero o dragão. Não, pô. Não, pô. Pega aquela outra. Aí eu te dou o dragão. Dragão é meu. Preparem-se. Vamos lutar mais uma vez. Dropa pra mim também. Eu te devolvo a skin, eu acho. Alguém comprou isso pra mim? Eles vão lá agora. Alguém aí tá precisando de última. Eu tenho última. Acabei de lutar, velho. Eu também, eu também. Agora acho que eles vêm A, mano. Deixa eu ficar solo aqui na B, então. Ah, só... O problema vai ser 6 e meio, velho. Por isso que é ruim a gente tá com uma mesa. Ah, vamos lá. Filiaram aqui na B. Revelando a Arya. Fizeram o brilhante da B. Parede erguida. Eu sou o catador! O Xande, sempre que bota o seu robôzinho na metal, tá ligado? Tô ligado, mano. Ativando o drone. eu esqueci é prima de novo só vou virar vou botar uma trap no metal o pai que a caverna tem um metal não achava que tinha metal tem metal e metal localizando e aí atrás da caixa ou cê tá meio também e restam 30 segundos e isso foi eu acho que ir para caverna o time depois sim tão bem já e vira pela base deles e tu pode dar resto quiser você e os dois lá para ver e restam 10 segundos eles nem plantaram ainda calma lá atira aí para eles pararem de prontar bem aqui nossa 40 nela eu errei o peteleco o que me diz drone? pronto para esticar as asas? ai eu quero ficar bota um negócio do duboldo robozinho seja eu vou ver se alguém vai botar a cara aqui no ar aqui no chão de cuidar do meio e aí no canto e aí e decolar e recarregando a arte e porra tem nas minhas costas já no ar e que essa astra tá fazendo lá velho a astra foi lá pela ave a hora de se equipar astra zelutinho alguém comprou isso pra mim a astra fela da minha mãe o e aí e aí e aí o espirinho o localizando e Nada pra cá. Tem arra. Quero o TP aqui na smoke do metal acho. Inimigo no ar. Luz pra onda. Sejam divididos. Olha essa. Eu preciso de cura ativando o drone Tá os três ali É, tá os três aqui Não, é aqui Tá o tádio Treta a caixa Ué, eu tomei tiro de todos os lados e não tinha dd Sabe muito essa Astra aí Mas tá com menos um pô, também é foda Olha pra mim e saiba que eu estou do seu lado Alguém compra isso pra mim? Ai, ai, ai Revelando área Estão aqui Vem pra cá Tem homem no meio Rapaziada, já jogaram tudo aqui, vai ser B Inimigo no... Último jogador vivo Spike plantada Quer guardar, não? Parece que não vale gastar o red agora, não Esconde aí Esconde aí E aí E aí E aí E aí meu poder não decai peça ajuda e você é meu último ponto a última está pronto então eu faço eu vou jogar na última Pede aí, só, pede aí, pede aí, eu faço pra tudo Preciso de entrega Valeu Eles estão muito mortos Localizando É B, mano Não, tem A, tem A Decolar Isso é muito divertido Gostei Bolt não está pronta Spike no chão, A Vi metal, vi metal, vi metal, vi metal, gente Resta um inimigo A Spike tá lá na caverna Inimigo do A Ah, ele tá na caverna Boa Boa Última rodada deste tempo Usa tudo que tiver A gente perde mesmo Eu vou B, mano, eles vão vender, será? Tenho dinheiro Cinco tiros, quatro abates, você tá doido Agora pra... Que isso, Odin, maluco Armadilha Se tiver arma, vai Todo mundo defendendo Tão brigada Querem brigar A 2 da op é troca Localizando Já tem aqui, tem aqui, tem aqui Tem aqui Tem B, tem B, tem B, mano Armadilha destruída Ult pronta Plantando B Ah, tem metal, velho Vem aqui Spike plantada Ult pronta O chamber tava metal, velho Ele vai pegar metal aí Toma, se liga aí, ó Resta um inimigo O homem tá dentro aqui, mano Revelando Arya Ele tá atrás das pedras Ele tá atrás das pedras Ele tá atrás das pedras Abre vocês dois nele Eu o último jogador vivo Rapariga Vai direto Isso, eu não sei se deu tempo não Deu tempo não, deu tempo Mas jogou bem, jogou bem Foi por milésimos Quarenta e oito milésimos Troca de lados Vocês viram o chovo? Tão pressionando Esse homem sabe o que faz A vibe caiu, pô Era pra nós receber Perder menos pontos, tá ligado? Perge, não perge Perge não Tô louco Só perde se dá sua hand Se for completo a gente não vai perder a mesma coisa Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado Se for até o final aí a gente perde Agora se der sua hand não Hum? Já Se der sua hand a gente perde menos? É Aí ficou até o final Achem as fraquezas Não dá sua hand Tá esperando o que então, mano? Vamos ver essa primeira aqui Revelando a área Encontrei Parede erguida Inimigo no ar Sessenta na arca Derrotado Alguém que já morreu poderia me dizer a hora, por favor? Meio de 40 a nada 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 Inimigo no ar Planta a spy Planta a celular Planta Último jogador vírus Tá... Tá aqui 25 nele Atrás do amarelo Tem que ser Plantado Localizando Pão de barra Vamos botar cá Agora é brabo Agora é brabo Agora é brabo Deixe que tentem passar por mim Deixe que tentem passar por mim É isso Valeu Valeu Fé 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 Tchau.